Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal No vídeo anterior a gente foi lá na aniquilação da ninhada Até deixei aqui que pediu a missão para evoluir aqui agora para o aparelho de level 9 Deixei aqui já produzindo e tudo mais E nessa aniquilação a gente fez logo 3 pancadas direto Os andares 13, 14 e 15 Se você está chegando no canal através desse vídeo aí na descrição Tem a playlist completa com todas essas gameplays Mostrando como é que faz, essa marreta aqui é extremamente poderosa E o rango galera, o segredo realmente foi a evolução do rango e do personagem E hoje no vídeo aqui eu vou mostrar as recompensas Como que a gente faz para estar evoluindo No vídeo anterior a gente ganhou esses itens aqui Tem diversas formas de a gente estar conseguindo isso aqui Dá para a gente ter muito mais que isso aqui também Porém eu vou mostrar com esses aqui que a gente ganhou no vídeo anterior Vou clicar aqui no rango galera E olha aí, eu já tenho também o César O César tem vídeo ensinando também como é que faz para estar pegando ele É o segundo companheiro E a gente clicando aqui, dá para a gente estar evoluindo o personagem e a promoção de estrela Vou explicar aqui agora como é que faz essa promoção de estrela Você vai precisar aqui desses componentes Só que a prova de amizade do seu rango Você consegue isso daqui você comprando na loja Com dinheiro Ou você fazendo as missões aí Da aniquilação da linhada E vários outros recursos você tem essa fonte Quando você clica aqui aparece Obtido na aniquilação da linhada E troca de fragmentos universal Quando a gente coloca aqui em iluminar Vamos ver quantos pontos a gente vai conseguir aqui Olha aí galera 297 pontos E a estrela já passou ali para 2 Quase né mano A gente está com uma estrela ainda Vamos ver aqui Vamos iluminar também o seu rango Aqui tem as características De quanto que vai aumentar E olha aí galera Maluco Mais 153 E a gente conseguiu uma categoria PV máximo Aumentamos aí Aqui ataque físico Mais 31 Defesa física E resistência máxima Agora com a estrela Recebo uma grande quantidade de atributos Isso aqui provavelmente a gente vai precisar Fazendo aqui Aniquilação da linhada Para a gente estar conseguindo mais Beleza? Então se você está chegando no canal Através deste vídeo Aqui já se inscreva Seja muito bem vindo Marque também as notificações Para você não perder Nenhuma novidade Quando ela surgir aqui no canal Tá? E esses caderninhos aqui Eles servem justamente Para a gente evoluir o XP Tá vendo? Esse aqui ó Ele vai me entregar aqui 100 pontos Certo? Esse são fraquinhos Esse aqui já são mil pontos Tá? Esse aqui também Você já consegue 5 mil pontos E esse aqui Que é o Mano Tem muitos Esse aqui A gente vai te entregar 10 mil pontos Você consegue aí Fazendo as missões Diárias Caçada Labrinto Movediço E tudo mais Vamos colocar esses 10 aqui Certo? Quase não vai subir nível Aqui porque o rango Querendo ou não Ele está no nível Bem alto Eu vou mostrar aqui Para vocês Eita Pega Vamos colocar esses 3 aqui Beleza? Mas quando você utilizar Esse aqui a primeira vez Mano Vai subir tanto O ponto Do 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 seu personagem Você vai ficar Nossa O meu está no 42 Agora vamos deixar Um pouquinho aqui Para o Cesar Pronto Já evolui um pouco 93k de poder E agora O Cesar Também a mesma coisa Tá vendo? Vai usar aqui A habilidade E aqui Também A gente vai utilizar A habilidade E aumentou Mais 224 Melhoria feita Com sucesso Cesar Agora está No level 23 Tá? Pode ver Que o ataque Deles aqui Eles juntam Eu já estou com 33k de poder Aqui que vai Me ajudar bastante Está fazendo Os outros Locais aqui Beleza? Beleza galera? Então um vídeo Bem rapidão Mostrando para vocês Essas novas novidades Aqui Quando eu trouxe A base do companheiro Eu expliquei Como é que funcionava Beleza? Tamo junto Um grande abraço E fui Ah! Pera! Não esqueça Se caso você precisar Aqui de um acampamento É só você digitar Aqui ó Dark Tutorial Do jeito que está Aqui Tá? Do jeito que está Aqui você vai Digitar Você vai encontrar Aqui o acampamento Totalmente brasileiro Com a galera Aqui ó Tem o SR Games Que está online Alguns aqui Então offline Se vai ficar muitos dias Aqui eu acabo Liberando baga Para novas pessoas Aí tá? Inscritos do canal De preferência Que acompanha Aqui os vídeos Entrarem Beleza galera? Então agora sim Um grande praxe E pôr 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 Obrigado.